DJ Rafael Herrera, trai para o meu ser Estou louco por merte de novo De onde está que eu lhe llevo De onde está Tu te imaginas Bebecita tu e eu En la orilla del mar Con ganas de bailar Perdendo el control Tu te imaginas Bebecita tu e eu En la orilla del mar Con ganas de bailar Perdendo el control Ho, 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 ho What? Ho, 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 ho Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu sou 138 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 Eu sou 138